Vamos que vamos. Então, é um grande problema que os jovens enfrentam hoje quando eles descobrem que, na certidão de nascimento dele, não tem um reconhecimento de paternidade, não tem pai. Só está o nome da mãe, né? Então, eles ficam frustrados. Uns que têm problema psicológico, outros com sensação de abandono. Então, é um problema muito sério para a juventude. Muitos deles correm atrás. Outros ficam com raiva, não querem saber do pai, ficam com ódio do pai, não querem nem saber. Mas tem outros que vão atrás, procurando saber onde é que ele mora, quem era o pai. Cobra da mãe um posicionamento desse pai que abandonou ele, né? E que está trazendo problema psicológico para ele. Então, doutor Danilo, é bom dia. Agora sim, agora sim. Bom dia, Santiago. Muito obrigado pelo convite. E é muita satisfação estar aqui nesse dia, à véspera do Dia dos Pais, estar falando de um tema tão importante para todos nós. Quais as situações de presunção de paternidade no reconhecimento da filiação? Hoje é um dia que... Por exemplo, hoje eu estava pensando... Eu tive dois filhos que morreram com 24 e 36. Me traz lembranças muito grandes dele, recordações profundas. E o filho que não teve pai reconhecido, não sabe nem quem é o pai dele e por onde é o pai dele, ele está querendo saber, né? Porque isso traz uma sensação de abandono. Então eu lhe pergunto, qual é a situação de presunção de paternidade no reconhecimento da filiação? Muito bem. É importante, antes de entrar diretamente nesse tema, pontuar a origem, né? O porquê da investigação de paternidade, qual a lógica da investigação de paternidade. E a nossa Constituição de 88, no artigo 226, ela prevê que a família, a base da sociedade, tem especial proteção. Então, dentro da família, obviamente, a paternidade. E os fundamentos que norteiam, que norteiam a investigação de paternidade é a dignidade da pessoa humana e a paternidade responsável. Então é importante pontuar isso, porque a Constituição é nossa base, nossa lei maior, de onde emanam todos os direitos com os quais a gente convive no dia a dia. E especialmente o direito de família, ok? E com base nesse artigo 226, os congressistas, né, editaram a lei 8560, que é a lei que regula a investigação de paternidade. É uma lei especial, que tem propósito específico de regular a investigação de paternidade. E evidentemente tem previsões também legais, com relação a isso, no Código Civil, artigo 1597, que é o que fala do tema que você está indagando, que é sobre presunção de paternidade. Na verdade, a presunção, ela é estabelecida em lei, não tem muitas indagações, qualquer pessoa pode hoje acessar por meio da internet, entra lá no Código Civil, artigo 1597, e vai estar lá aquelas presunções legais, que não são aquelas que causam maiores dúvidas, né? Uma presunção que é muito discutida é a presunção estabelecida pela jurisprudência, que é aquela trazida na súmula 301. Tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 301, que diz que em ação de investigação de paternidade, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção relativa de paternidade. O que significa isso? Se você quiser interromper, não tem problema, tá bem? Significa que durante a investigação de paternidade, você entra com a ação para investigar quem é o seu pai, e o pai é intimado, é citado para comparecer, e chega lá e ele fala eu não quero, é um direito dele, inclusive, não submeter ao exame de DNA. Mais uma vez, ele se negando a submeter ao exame de DNA, presume-se relativamente, claro, admite-se prova em contrário, que ele é o pai. Então, durante o período que ele se recusa, vai ter uma sentença dizendo que ele é o pai, e vai determinar que sim, que se escreva o nome dele, que se escreva o nome dele no registro civil de nascimento da criança, ou da pessoa que investiga paternidade, não só criança, qualquer um pode fazer investigação de paternidade. O pai pode se negar, o pai pode se negar a fazer o exame de paternidade, mas automaticamente a justiça vai julgar que ele é o pai, automaticamente. Exatamente. É isso. Porque eu me negaria a fazer o exame de DNA sem o motivo justificado. Então, assim, a pessoa pode chegar lá e dizer assim, não, não vou fazer, e a Constituição permite que você que você se negue, está certo? Que você produza a prova contra você mesmo, de modo que aí há uma presunção, mas a presunção é relativa. A qualquer tempo, né, a qualquer tempo o pai pode provar, o pai pode provar que não é pai, ou seja, se submeter ao exame e provar que não é pai. Está certo? Doutor, qual o principal requisito para que seja feita a solicitação de reconhecimento de paternidade, né? Qual é o requisito? A pessoa vai dizer, ó, tu é meu pai, eu vou pedir um DNA de ti. Isso é o suficiente para a justiça determinar que se é feito o DNA? Essa, a coisa de você, de você ter um pai registrado no seu registro civil é tão importante a Constituição prever essa dignidade que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Aquilo que eu acabei de ler na Constituição, eu li, literalmente. O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos princípios norteadores da Constituição, norteadores da nossa vida. Ele está lá, inclusive, no artigo 3º, ele está no artigo 226, como eu citei, mas está lá no artigo 3º da Constituição como um dos princípios norteadores. Porque tudo diz respeito à busca pela dignidade da pessoa humana. E a investigação de paternidade, como o senhor bem formulou no preâmbulo da sua apresentação, é uma coisa que causa inúmeros problemas psicológicos, de saúde, às pessoas que eventualmente querem saber quem é seu pai e não conseguem. Então, essas pessoas muitas vezes adoecem, têm que ser submetidas a tratamentos psicológicos e até psiquiátricos. E é uma situação que vai acompanhar essa pessoa a vida inteira e pode ter inúmeras consequências em sua vida. Então, ela merece a dignidade de ter reconhecido o pai na sua certidão de nascimento. Inclusive, a lei prevê que se uma mãe vai ao cartório registrar o seu filho sem colocar o nome do pai, a essa lei que eu citei, a lei 8.560, 8.560, essa lei no artigo 2º ela prevê que o cartorário é obrigado, deve, encaminhar ao Ministério Público essa certidão de nascimento e o Ministério Público vai fazer o que se chama investigação oficiosa, ou seja, mesmo que a mãe, mesmo que a mãe, veja que é tão séria essa questão da dignidade do filho, mesmo que a mãe chegue lá e não queira declarar o filho, o cartorário vai enviar ao Ministério Público que vai abrir uma ação e é uma ação que vai fazer uma investigação oficiosa, chamada de oficiosa, porque a mãe pode nem querer contribuir por algum motivo, mas não é direito da mãe decidir sobre isso em razão da proteção que tem a dignidade do filho de ter o nome do pai na certidão. Então, o senhor falou de requisito, o requisito é a pessoa, é a lei prever que é um direito dele e ainda que a mãe não queira, o Ministério Público vai abrir essa ação oficiosa para investigar, então o requisito é a pessoa querer, a mãe querer, a mãe que eu digo o responsável legal, pode ser a mãe, pode morar com a avó, o responsável legal pode abrir, pode iniciar a investigação e para iniciar também, e é muito comum que isso aconteça nos meios das pessoas mais carentes, mais desinformadas, por exemplo, aqui em Canaã nós temos a Defensoria Pública, nós que digo o Estado disponibiliza defensores públicos do Estado, o próprio município disponibiliza um corpo jurídico para atender as pessoas hipossuficientes, que geralmente são as pessoas que menos têm informações sobre isso e que precisam ser aparadas, então tem todo um aparato para atender e possibilitar as pessoas que encontrem e coloquem os seus pais, os seus pais, o nome dos seus pais nas certidões de nascimento, ok? Isso, deixa eu fazer outra pergunta para o senhor, como se prova o vínculo sócio-afetivado? Afetividade. o vínculo sócio-afetivo é algo também de construção jurisprudencial, como ocorre o vínculo sócio-afetivo geralmente? O pai às vezes convive com a criança, com a mãe da criança, ou às vezes só com a criança por determinado tempo, está certo? Convive, manter relação como se filho fosse, mas sem registrá-lo, sem colocar o seu nome, entende? Está entendendo o que eu estou dizendo? Sem colocar o seu nome no registro de nascimento, mas manter aquela relação duradoura, aquela relação pública, contínua, e consolidada, todo mundo olha para aquele, aquela criança ou aquele adolescente e aquele homem, aquele suposto pai, olha e ele chama o adulto de pai, o pai chama o adulto de filho, isso publicamente, todo mundo que olha de fora e não sabe pensa que é pai e filho. Como a relação é semelhante à relação de união estável, que ela é duradoura, contínua, pública, assim se dá a relação sócio-afetiva. E como se prova essa relação? Ela se prova como qualquer direito que você precisa provar, você pode provar por meio de testemunhas, fotografias, desenhos, até desenhos que a criança faz na escola, sabe? Já viu isso? Minha filha faz lá de mim, esse é o papai Danilo, esse é o papai Santiago, então tudo, por meio de todas essas provas materiais, você pode provar, especialmente por meio de testemunhas, vídeos, hoje que é muito comum, vídeos, redes sociais, então você prova por todos os meios de prova que pode, a tia mãe vai dizer, não, eles moram aqui, eu conheci esse senhor, essa mulher e essa criança aqui há 20 anos, há 10 anos nessa casa, e para mim eles são pai e filho, então assim, todos os meios de provas possíveis para se provar a relação sócio-afetiva, aí o que acontece? A relação sócio-afetiva, ela se dá para eventualmente discutir guarda, se vai discutir guarda, ou vai discutir até eventualmente herança, aí busca-se provar a relação sócio-afetiva, busca-se provar a relação sócio-afetiva para dizer que aquela criança tem os mesmos direitos daqueles que tem o nome do pai no registro. Tá bom, é importante esse esclarecimento, porque a pessoa vive com aquele ali, tem ele como pai, mas ele não está registrado, mas precisa se legalizar isso para a questão de herança, de outras situações, né, mas que bom, mas doutor, assim, qual a importância do reconhecimento da paternidade, né, do ponto de vista jurídico e ponto de vista humano ali do jovem. Pois é, é isso que o senhor pontuou no início da sua fala e que eu também pontuei, visa exatamente proporcionar dignidade, o senhor começou muito bem a sua fala dizendo que as pessoas que não têm o nome do pai no seu registro, essas pessoas quase que invariavelmente elas sofrem de inúmeros problemas, desde bullying na escola, desde bullying na escola, ah, dia dos pais, os pais vão, aquela criança não tem um pai que vai, desde o desenho que vai fazer, mas você não tem pai, como é que você está fazendo, a criança, ela se sente, e aí a ciência que explica, né, os inúmeros problemas, e o senhor já pontuou isso, então o mote é a dignidade da pessoa humana, então a construção prevê no artigo 226-IS, que prevalece a dignidade, daí, depois da construção, o legislador infraconstitucional previu a lei 8.560, depois veio, o ECA também tem previsões legais sobre isso, o Código Civil tem previsões sobre isso, a jurisprudência também trata com muito cuidado desse assunto, porque visa exatamente isso, dar dignidade a todos, que todos merecem, todos merecem, para ter dignidade e para não sofrer das inúmeras consequências que daí advém, ter o nome do seu pai na sua certidão de nascimento. Eu quero fazer uma outra pergunta para o senhor, dizendo assim, quais são os direitos de um filho não registrado? Quais são os direitos dele? Ele não foi registrado, ele descobre que ele tem pai, qual é o direito dele? O direito dele é exatamente descobrir e colocar o nome do pai lá, direito, por exemplo, direito à herança, ele não tem direito à herança, o pai às vezes nem sabe da condição daquele filho, não sabe que ele é filho, então, do ponto de vista jurídico, ele precisa estabelecer legalmente aquela relação, agora, pode ser que ele não seja registrado e tenha direitos se se provar a relação sócio-afetiva, está certo? Se se provar a relação sócio-afetiva, pode-se estabelecer pensão, alimentícia, pode-se estabelecer que registre, que faça constar o nome do pai no seu registro de nascimento e daí advém todos os direitos inerentes a direito de família, herança, etc. Então, essa é a questão, entende? Ok? Eu queria fazer mais uma pergunta, assim, o filho vai atrás de saber não consta na certidão de nascimento dele o reconhecimento paterno e ele vai atrás e depois descobre depois dessa procura descobre que o pai morreu. Qual é o direito que ele tem diante da morte do pai? Ele não tinha o pai registrado e descobre que o pai morreu. É o mesmo direito, ele pode, com base nos demais herdeiros, fazer uma investigação de paternidade, pode até, se for o caso, uma necessidade extrema, pode haver até uma exumação do corpo, se for necessário, uma exumação do corpo do falecido para se poder estabelecer o exame de DNA e estabelecer se é pai ou não é pai, entendeu? E aí os direitos, todos os direitos inerentes são direitos de família, paternidade, herança, nome registrado, é isso. O pai morto, né? O pai morto, pode até haver, no caso extremo, se houver necessidade, a exumação do corpo para poder fazer o exame de DNA, se isso for necessário, porque pode ter outros meios, através dos irmãos, se tiver irmãos, etc, irmãos unilaterais, irmãos pai de pai, pode ser que os irmãos sejam suficientes, mas se for necessário, a justiça vai determinar a exumação do corpo do falecido para fazer o exame de DNA. Doutor, eu queria lhe colocar à disposição para falar qualquer coisa que era bom eu ser comentado nesse assunto, que eu não lhe perguntei, fique à vontade. Muito bem, eu penso que a gente já abarcou praticamente tudo, mas é só reforçar aos pais, eventualmente aqueles pais, a mãe chega para ele e fala assim, olha, você é o pai, etc, a importância, a importância da relação afetiva com o filho, claro, ter o nome do pai constando no registro de nascimento é importantíssimo, como já pontuamos, mas a relação afetiva, muitas vezes esse pai que faz o exame de DNA é compelido a ter seu nome na certidão do nascimento, ele, por algum motivo, ele não com os anos ou com aquele filho e daí em diante também não estabelece uma relação afetiva mínima, porque a justiça, a única coisa que a justiça não pode obrigar é o amor, é o pai entregar amor para o filho, mas os pais precisam ter consciência de que isso é importantíssimo na vida do filho e a presença do pai tanto quanto da mãe é essencial para a formação do caráter, para a formação da personalidade do filho, então, ainda que seja a distância, ainda, porque é evidente que ele vai pagar a pensão, a justiça obriga, etc., mas o pai não pode ter isso como única obrigação, a principal obrigação, claro que a financeira é importante, mas a principal, na minha visão, a principal obrigação seria o pai dispensar afeto aos filhos, porque isso vai ser determinante para a formação da personalidade saudável e do caráter daquele filho, então, seria o que eu entendo mais importante nesse aspecto que o senhor indaga. Doutor, chegou uma pergunta dos nossos telespectadores, eu queria fazer essa pergunta para o senhor, ele dizia assim, quando o cidadão não tem nenhum documento e não tem nem noção que são seus pais, como pode ser adquirido o seu registro de nascimento? É interessante, porque, lamentavelmente, ainda hoje, nós temos inclusive adultos que não têm documentos e muitas vezes por algum motivo não sabem quem são seus pais, etc., então, a primeira coisa é documentar, registrar, fazer uma certidão de nascimento e, eventualmente, uma carteira de identidade, o registro civil da pessoa, e para isso, tem que se abrir uma investigação, vai procurar essa pessoa uma vez e por suficiente, não podendo pagar um advogado, vai procurar a defensoria pública ou jurídico do município, e lá eles vão tomar as providências. Quais são? Eles vão buscar investigar, isso aí é uma investigação, como se fosse uma investigação policial. Se a pessoa for lúcida, não tiver nenhum problema mental ou tiver informações mínimas, de onde o senhor veio? Ah, eu vim, por exemplo, eu vim do Maranhão, eu vim de Santo Inês, onde o senhor morou? Eu nasci ali. Aí, a gente vai, normalmente, a ação vem com pedido que seja oficiado o registro, os registros de nascimento daquela região, aí ele vai dar um nome, o nome da sua avó, o nome da sua avô, aí você, de maneira investigativa, a gente vai determinar que sua avó está sendo e vai buscar estabelecer onde ele nasceu, ainda que ele não tenha feito o registro, e normalmente se encontra, hoje em dia, a tecnologia, a facilidade da internet, etc., se encontra. pode demorar um mês, três meses, um ano, dois anos, mas normalmente se encontra, mas de imediato, com as informações mínimas que a pessoa tem, a gente já pode documentar aquela pessoa, não com o nome do pai, da mãe, etc., mas documentar para ele ter uma identidade, sua carteira de identidade, para ter, eventualmente, benefício, para se cadastrar no Cade Único, e para ter os direitos de uma pessoa, exercer os direitos da vida civil, poder viajar, poder contratar, poder emprestar, abrir conta, em banco, enfim, e depois se buscar esse vínculo de parentesco com os pais. Certo, dele, e que você seja muito feliz nesse final de semana. Muito obrigado pela sua participação aqui na Web Cidade no nosso programa. Muito bem, eu que agradeço a tua disposição para, quando precisar, falar sobre assuntos que dizem respeito e são importantes.